Obrigado. Obrigado. Bom, então vamos conversar sobre as hipernatremias adquiridas aí na UTI. Esses são os tópicos que eu queria correr durante essa conversa. Falar um pouco de incidência das hipernatremias, um pouco da importância clínica, do diagnóstico, dos mecanismos e alguma coisa sobre os princípios da compensação. Bom, em relação à incidência, se a gente for pensar em nível de hospital, isso aqui é incidência, pelo menos do Reino Unido, da presença de disnatremias. É uma corte de 43.911 pacientes, onde o mais frequente, a disnatremia mais frequente que acomete os doentes que são admitidos são as hiponatremias, daqui em torno de 10,2%. Das hipernatremias, no nível hospitalar, isso acontece em 2,1%, sendo que das mais graves, das hipernatremias mais graves, acima de 149, 150, isso fica reservado a 0,1% só de incidência no Reino Unido. Já para a UTI, as coisas mudam um pouco. Ainda a hiponatremia é mais frequente, rodando em torno de 18%, isso aqui também é uma corte britânico-alemã, e hipernatremia roda já na casa dos 7%. Mas o assunto de hoje, principal, não é esse. São as hipernatremias que foram adquiridas dentro da UTI. E acho que para a gente raciocinar em termos de incidência, essa é a casuística mais interessante. É uma casuística que é canadense. São mais ou menos 10 mil pacientes envolvidos, nos quais 11% dos doentes adquiriram hiponatremia depois de internados na eternidade de terapia intensiva. E 26% adquirindo hipernatremia. Então, o que a gente pode parar agora e fazer um ponto para pensar é que das desnatremias que levam os doentes para o hospital para a UTI, as hiponatremias são as mais frequentes. Das desnatremias que acontecem no doente internado na UTI, hipernatremia é mais frequente. E com uma incidência relativamente grande, em torno de 26%. Quer dizer, de cada 4 doentes que a gente interna na UTI, um deles vai evoluir com uma hipernatremia. Esse assunto da hipernatremia adquirida na UTI, por alguns países, é levado muito a sério. Por exemplo, na Holanda, um dos critérios de qualidade da UTI é a... as UTIs. A qualidade tem menos incidência de hipernatremia nos doentes lá internados. Bom, mas em relação a essa hipernatremia adquirida na UTI, quais são os fatores que são associados? Então, continuando ainda nessa corte, vejam que interessante. Doentes que têm disfunção renal, tem mais risco de, mais chance de evoluir com a hipernatremia. Os doentes mais graves, tanto pela parte ou como por usarem em ventilação mecânica, as variações de temperatura. Quando a gente está hipertérmico, é até intuitivo a gente pensar, ele vai perder mais água. Mas hipernatremia também marca a gravidade. E além disso, as hipotermias também foram associadas no Canadá com hipernatremia adquirida na UTI. Aqui é menos intuitivo a gente pensar que esse doente perdeu água livre, por perspiração, por exemplo. Mas indica gravidade, assim como a paixa, assim como a ventilação mecânica. Tá bom. Outra coisa interessante é os doentes que estão, pelo menos, em cuidados proporcionais. Bom, qual a importância clínica disso? Essa aqui é uma representação da mortalidade de doentes que são internados na UTI. Então, é uma curva em U. Então, quanto menor a anatremia de entrada, aparentemente, a chance do doente falecer, existe uma associação maior com a chance do doente falecer, morrer na internação. Quanto maior a anatremia, a mesma coisa. Uma curva em U. Só lembrando, queria chamar essa atenção para vocês, que tanto em nível de hospital, quanto em nível de UTI, o braço da hipernatremia parece um pouco mais angulado. Quer dizer, a correlação com a mortalidade pode ser que seja um pouco maior mesmo. E, na verdade, isso aqui é uma é uma casística brasileira, do pessoal lá da USP Ribeirão, do professor Aníbal Basile, onde ele mostrou aqui para a gente o seguinte, que sódio, essa disnatremia, e a curácea para, com relação com a chance do doente morrer, tanto na admissão, 48 horas depois da admissão, e na alta dos ventos, parecem ser relativamente, igualmente, acurados para dizer morte. Então, quer dizer, hipernatremia persistente, ou hipernatremia que aparece em qualquer momento da internação do doente no UTI, parecem ser associados com maior mortalidade. Isso aqui é, na verdade, uma meta-análise para falar de hipernatremia no UTI. Ela está em chinês, mas acho que o que é interessante é ver a conclusão, que hipernatremia pode aumentar o risco de morte. Quer dizer, aqui, você falar em causalidade é um pouco difícil, mas acho que dá para a gente pensar assim, hipernatremia parece ser um fator de, independente, quer dizer, quando a gente corrige para gravidade, tempo de internação, comorbidades, parece ser associado de forma independente com a chance dos doentes morrerem dentro do UTI. Bom, relação ao diagnóstico. A gente sempre tem um dilema, o que a gente dosa no laboratório com íon seletivo e o que a gente dosa no radiômetro, no gasômetro, que não deixa de ser um íon seletivo também. Em geral, eles são bem diferentes. Boa parte do mundo usa o radiômetro como padrão ouro, boa parte do mundo não. Aqui no HC, a gente acaba usando o laboratório, mas isso ficou mais como algo cultural e de descendência do que algo baseado em algum fato real. Mas a sensação é que talvez ele seja um pouco mais acurado mesmo, que a gente está usando no laboratório. Mas só para mostrar que a correlação, quando a gente pega a faixa de natremias, nos diferentes cenários que a gente pode oferecer para o doente, tendendo mais a hipo, tendendo a norma, tendendo a hiperglicemídeas, parecem que não tem uma correlação perfeita. Mas ainda, se a gente for pegar esses gráficos e colocar em uma tabela, vejam só, se eu pegar o analisador, o radiômetro, que a gente faz a gasometria, os doentes que aqui parecem hiponatrêmicos, no laboratório, mais ou menos 74% deles estarão hiponatrêmicos mesmo, mas 28% estarão hiponatrêmicos e 5% hipernatrêmicos, quer dizer, um erro inverso. 5% para uma situação como essa não me parece um número tão irrisório assim. E os doentes que aparecem hipernatrêmicos no analisador, no radiômetro, olha só que interessante, até 3% deles vão estar hiponatrêmicos. Quer dizer, existe essa discordância, é uma discordância que ela não acontece só para nós, agora saber quem é o certo, isso acho que vai depender um pouco aí de serviço para serviço. Acho que não tem uma resposta certa a isso. Nós, aqui no HC, a gente tende a usar o laboratório, o não radiômetro, como o padrão. Falando um pouquinho de sintomas, isso aqui são sintomas de desnatremias e doentes que procuram o hospital, não os que estão na UTI. Mas é só para lembrar algumas coisas interessantes. Na hipernatremia, uma causa, desculpa, uma causa não, uma manifestação relativamente comum dos doentes, são doentes idosos, que vêm para o hospital porque caíram. Aí você vai investigar o porquê da queda dele e você acha que ele está hipernatrêmico. É uma coisa interessante. Fraqueza vem logo depois, provavelmente tem bastante a ver com a queda dos doentes, sonolência, desorientação e aí vai. Mas uma coisa que às vezes a gente se baseia aqui na clínica, você tem um doente que ele está aparentemente do ponto de vista superficial de conversa, perguntas básicas, ele parece que está íntegro, mas é desnatrêmico, hipernatrêmico no caso, ou hiponatrêmico. Quer dizer, desnatrêmico, que eu quero dizer. Mas do ponto de vista elétrico, ele já tem alterações. Aqui, por exemplo, na velocidade de condução, de latência e condução. Na literatura, a gente já tem algumas hipernatrêmicas bem graves descritas. Essa daqui foi a que eu achei com maior dosagem até agora. Foram 254 max ou milimoles por litro. E um dos grandes achados eletrográficos, eletrocardiográficos, na verdade, é isso que vocês estão vendo. É meio intuitivo a gente pensar que uma célula, para ela repolarizar, para despolarizar, relativamente fácil. Acho fácil. É a favor de um gradiente de cargas. Mas para uma célula repolarizar contra esse gradiente de cargas, é um tanto quanto mais difícil. É o que a gente percebe aqui nas alterações eletrocardiográficas iniciais desse doente. Depois, corrigido, ele normalizou a repolarização dele. Tá bom. Antes da gente falar do tratamento, a gente tem que pensar uma coisa, né? Quando a gente vai tentar trazer o doente para a normalidade do sódio, qual é a pressa que a gente tem que ter disso? Lembrando que, assim, a redução do sódio abrupta, ela é uma causa de edema encefálico, mas também de milenólise pontina, não só o inverso. E, às vezes, variações, que não precisam ser nem tão sutis, mas variações, num doente que está com sódio alto, ele cai, ele sobe de novo, isso pode gerar milenólise pontina. Claro, no doente que utiliza, no doente desnutrido, isso é mais frequente. Assim, falar de causalidade numa situação dessa também é um pouco difícil, mas talvez seja uma relação causal, talvez. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre os mecanismos. Aqui eu queria fazer uma pausa, porque sempre que a gente pensa em desnatremias, a gente pensa nas causas de desnatremias que trazem o dente para o tema, diabetes insípidos, outras endocrinopatias agudas, por exemplo, ou crônicas agudizadas. Mas, na UTI, a gente tem uma capacidade de causar hipernatremia, a gente vê só pelas incidências, que a causa mais comum de desnatremia que leva o dente para a UTI são as hiponatremias. Mas, dentro da UTI, a gente consegue fazer hipernatremias. Vamos só pensar um pouquinho no porquê disso. É basicamente a história de balanço, de entrada e saída de sódio. Um fator que não infrequentemente a gente acha associado são as diureses osmóticas. É um doente que chega hiperglicêmico com uma síndrome de pésmolau, ou um doente que vale com uma insuficiência renal, fica com a ureia bastante alta, começa a ter diureses osmóticas, acaba aumentando o clínio de água líquida. Bom, mas olha, vamos falar um pouquinho na sobrecarga eletrolítica. A gente, isso, eu já perturbei bastante vocês aí de falar de que a sobrecarga, quando a gente fala que a gente tem uma sobrecarga hídrica, tem uma sobrecarga hídrica. Raramente a sobrecarga é só hídrica. Em geral, a sobrecarga é hídrica e a eletrolítica. E quando a gente fala de eletrolítica, a gente está falando de basicamente, basicamente não, mas principalmente de dois eletrólitos, que são o sol e o cloro. O cloro não é assunto de hoje, mas o sódio é. Então, vamos lá. O cloro, basicamente, vai ter manifestações aí do equilíbrio ácido básico. Mas, e talvez, talvez na vossa reatividade renal e na presença ou não de oligúria dos pacientes. Mas, olha, vamos ver essa situação. Se eu tenho um paciente que ele recebe 4.000 ml, 4 litros de sorofisiológico, com 154 mx por litro, isso dá 616 mx. Então, ele sai de um total de eletrólitos, que é 95 vezes 4, 140 vezes 4, a gente acrescenta 4 litros para ele. Aliás, desculpa, esse 95 vezes 36, 140 vezes 36, a gente acrescenta 4 litros com 616 mx. E no final, a gente vai ter uma progressão dessa aqui. Eu estou falando, mostrando isso aqui para vocês, só para mostrar que é o seguinte, quando a gente fala de sobrecarga de sódio e cloro, a gente só vai ver nas dosagens laboratoriais de forma mais importante a elevação do cloro. Porque é simples, só dê a mesma quantidade de sódio e de cloro para o doente, só que o cloro, a dosagem, a concentração inicial é mais baixa, o impacto na elevação vai ser maior no cloro do que no sódio, que já era mais alto, apesar de ter dado a mesma massa, relativamente, essa massa é menor do que era do cloro. Então, o resultado final vai ser uma elevação de sódio menos importante. Então, olha, esse dente que tinha 36 litros de volume de distribuição, a gente deu 4 litros, ele subiu para 40 litros de volume de distribuição, o cloro dele, com soro fisiológico, essa elevação de 4 litros, o cloro dele vai subir de 95 para 101, quer dizer, são 6 max de elevação, e o sódio vai subir de 141 para 140. Quer dizer, eu dei uma carga relativamente alta de sódio para os doentes, mas o impacto na anatremia foi pequeno. bom, acho que uma moeda justa para a gente pensar na massa que os doentes recebem de sódio é mais ou menos por aqui. Olha, vamos pensar nas batatas ruffles, as batatas ruffles, esse aqui é o pacote pequeno de 25 gramas, ele tem mais ou menos 106 miligramas de sódio. Então, uma embalagem média que são 100 gramas, essa embalagem vai ter 424 miligramas de sódio. Então, vou fazer um raciocínio aqui. Cada litro de soro fisiológico, quer dizer, cada 1000 ml, tem, são, 0,9 gramas, 900 miligramas de, não, na verdade, são 9 gramas de sódio, né? Essa é uma quantidade bastante grande, bastante grande. se a gente for trocar esse sachê de sódio que a gente usa aí, por exemplo, quando a gente vai comer fora, cada um pacatinho tem 1 grama, tá? Então, é sódio pra caramba isso daí. A quantidade que a gente dá de soro fisiológico, de sódio que a gente dá no soro fisiológico quando dá pros doentes é bastante grande, tá? Então, assim, esses 4 litros que eu falei pra vocês de soro fisiológico equivalem a mais ou menos 34 pacotes de batatas ruffles média, de 100 gramas, não é aquela batata pequena não, a média. Então, eu acho que é uma moeda pra gente pensar no que a gente faz no dia a dia. É muito soro, é muito sódio. Eu não trouxe aqui um dado que eu acho importante. O Danilo, há pouco tempo atrás, ele mostrou uns dados europeus pra gente de que a maior sobrecarga hídrica que a gente faz nos doentes que estão internados na UTI não é no período de expansão da fase aguda do doente que tem transtorno hemodinâmico, mas ela ocorre durante a estadia na UTI em soro de manutenção, diluição de antibióticos, diluição de sedação, diluição de qualquer outro medicamento que a gente for administrar pra esse paciente. Isso sim é a principal causa de sobrecarga hídrica e eletrolítica. Tanto, isso eu também não trouxe pra vocês, que a economia de sódio que a gente começa a pensar sempre que a gente tá prescrevendo qualquer coisa pros doentes. Tentar tirar soro fisiológico o impacto no final da internação é muito grande pros doentes. Quem a gente pensa no dia a dia vou dividir o centimicrobiano em 100 ml de soro fisiológico só, é pouco, mas ele toma quatro vezes por dia e toma isso cinco dias, sete dias. Então, são 400 ml e a gente vai multiplicando isso e chega no total de 5, 6 litros já tranquilamente de soro fisiológico, ou seja, mais 34 pacotes de ruffles administrados pro paciente. Então, isso que eu falei até agora é sobre entrada de sódio. É uma coisa que em geral a gente não se preocupa muito, mas é fundamental que a gente pense aí no dia a dia. Agora, vamos pensar aqui na saída. Isso aqui é um experimento do professor Rinaldo Belomo com ovelhas. O que ele fez aqui? Ele fez um modelo de ovelhas com choque cétrico que ele retirava o cocô do colo, espalhava pela cavidade numa massa fixa relacionada à massa das ovelhas e observava por 48 horas. Aqui são os sinais vitais das ovelhas que a gente acaba monitorizando na UTI. Então, pressão lateral média. Essa linha mais densa, não pontilhada, a linha pontilhada são as ovelhas controle e a linha densa, contínua, são as ovelhas com céticos. Então, ela foi caindo, 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 cai a PAM, ainda no nível aceitável, mas mais baixo que no outro grupo. A frequência cardíaca dos animais, ela eleva já nas primeiras 12 horas, tá? E o débito cardíaco também eleva. Ótimo, perfeito, até nada de novidade. Quando a gente pega o fluxo plasmático renal, olha só, lembra que a linha densa era a linha das ovelhas sépticas. Então, em 48 horas, a gente tem uma elevação do fluxo plasmático renal. Tá? Interessante. Quando a gente pensa em fração de excreção de sódio e fração de excreção de ureia, aí vem aquele raciocínio. Por que a gente usa as duas frações de excreção? Para tentar diferenciar o que é uma causa nefrológica renal, propriamente dita de 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 origúria, para uma causa dita pré-renal. Então, veja aqui, a linha contínua é a linha das ovelhas sépticas. inicialmente, a gente tem aqui uma fração de excreção de sódio um pouco aumentada, que já em 24 horas ela desmorona por um valor abaixo de 0,5% e persiste até 48 horas. Quer dizer, a nossa capacidade de naturese, ela desmorona. Ela dá uma tocada para cima e desmorona. E nesse raciocínio ainda, a fração de excreção de ureia também desmorona. Então, olha só que raciocínio diferente, né? Aqui a gente está falando de uma situação que o fluxo plasmático renal aumentou, mas aumentou também a retenção de sódio, tá? Por que que isso acontece? Bom, ninguém sabe direito. Uma coisa é fato, nos modelos experimentais e aparentemente em seres humanos, a gente tem uma situação de de aumento da circulação de ativação do sistema renina angiotensina do esteroma. Talvez seja por esse e outros motivos que a gente não conhece ainda, toda essa retenção de sódio, tá bom? Bom, então, eu mostrei isso em ovelhas para vocês. Até agora, o que que eu disse do ponto de vista de mecanismos? Que a gente administra muito sódio para os pacientes, tá? E a gente tem dificuldade para tirar. Mesmo porque na situação de estresse, aparentemente nessa simile reação inflamatória sistêmica, a gente acaba retendo mais sódio, né? Pelo menos os animais retém. E nos seres humanos? Isso aqui é um caso de escalado do HU, do Danilo, olha que interessante, Danilo Noritomi, olha que interessante. Então, aqui estão os pacientes que durante a reanimação nos primeiros cinco dias, vamos ver primeiro para o segundo dia. Eles receberam aqui em torno sobreviventes e não sobreviventes, em torno de cinco litros de sono, doenças com choque cético. urinaram dois litros, contabilizando esse total que eles receberam, essa diferença aqui ficou na média de dois litros. No segundo dia, urinaram mais 1800 ml. E olha só o sódio urinário médio desses pacientes. Se a gente for pegar a média aqui que deu 50 e 65, vai ficar aqui em torno de, sei lá, 55 max por litro. Vamos por 60 max por litro. Então, se no primeiro dia esse doente urinou 60 max por litro de sódio e ele urinou dois litros, ele urinou 120 max por litro. Mas tem um detalhe, esses pacientes foram reanimados na média com 4 litros de soro fisiológico. Por isso que eu já tinha falado em 4 litros lá no começo. 4 litros de soro fisiológico são 600 max. Se a gente for contabilizar os 154, são 616 max. Então, vejam, vejam, esses pacientes receberam 616 max no primeiro dia sem contar as direções, estou falando só em reanimação e urinaram 120, quer dizer, fizeram um balanço positivo de 330 max de sódio. Bom, isso acontece nos primeiros dias. Bom, isso aqui é uma casística aqui da da UTI Clínica do Alexandre Toledo. Só para mostrar para a gente uma coisa assim, as doenças que evoluem com insuficiência renal ainda, assim, sem insuficiência renal, a gente mantém aqui seus 60, 75 max de de natriurese, max de sódio por litro de diurese ou natriurese. E os doenças com insuficiência renal têm capacidade menor ainda. Eles evoluem aqui até com 25 max por litro, uma capacidade de eliminar sódio muito pequena. Então, se a gente for colocar tudo isso na balança, a gente tem essa situação onde a gente dá muito sódio e elimina muito pouco, tanto do ponto de vista experimental quanto do ponto de vista da medicina humana nossa. Bom, isso aqui é só para mostrar também a evolução aqui depois de 5 dias, 4 dias de internação dos doentes que com insuficiência renal e sem insuficiência renal o que acontece na 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 necessidade de eliminar sódio. Então, os doentes que evoluem em consciência renal aparentemente a natureza desmorona. Lembrando que assim, isso aqui são doentes estáveis do ponto de vista hemodinâmico, quer dizer que provavelmente tem o fluxo plasmático renal preservado. Isso não necessariamente quer dizer que eles estejam hipoperfundidos. Então, talvez a fração de insuficiência renal seja um marcador de disfunção renal. Ponto. Às vezes, nos doentes tão oligúricos, pode ser que quem sabe naquela primeira validação do JAMA de alguns anos atrás com 30 pacientes possa ajudar a diferenciar o que é pré ou o que é renal propriamente dito. Tá bom. Então, só mais um mapa que eu queria colocar. Isso aqui é uma descrição também do Alexandre para mostrar para a gente, olha, no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Os doentes chegam, começam a elevar a creatinina, tá? Aqui mais ou menos com 36 horas atingem o pico da creatinina. E aqui em preto a gente tem aqui a eliminação de natriurese e cloriurese. nesse momento que eles atingem a pior creatinina, vejam que o sódio já tinha começado a cair antes, eles estão no pior momento e eles vão normalizar a natriurese deles aqui bem tardio. Então, isso não é uma coisa incomum da gente ver também. Às vezes, a gente está acompanhando o paciente, que ele está evoluindo com a insuíncia renal, começa a evoluir com a hipernatremia e o que acontece daí? Ele evoluindo com a insuíncia renal transitória, ele começa a cair e a creatinina começa a urinar, só que a natureza continua baixa, quer dizer, ele continua subindo o sódio. Ele só vai corrigir isso depois de dois dias, três dias, você vai começar a corrigir isso. Isso não é incomum de ver acontecer. Então, só resumindo a ideia que eu queria passar até agora desse slide que eu estou mostrando para vocês, desse slide que eu estou mostrando para vocês. a quantidade, a concentração de sódio urinário, ela começa a cair aparentemente antes da gente ver a creatinina alta. Quer dizer, talvez isso aconteça mais em tempo real com a perda de filtração. Aí o dente começa a melhorar a creatinina, começa a normalizar a filtração e o dente só vai corrigir a pernatremia, só vai corrigir a natureza dele algum tempo depois, alguns, talvez, dias depois. isso aqui é uma casuística holandesa só para tentar elucidar para a gente uma certeza que, na verdade, eu estou falando isso para vocês como tudo certo e nada disso é certo. Então, isso aqui é uma casuística só para tentar mostrar para a gente de onde vem essa história, o que será que causa realmente a pernatremia dos doentes. Então, vejam, são doentes holandeses, um grupo que evoluiu sem hipernatremia e outro com hipernatremia depois de pelo menos 48 horas de estadia ou de observação na verdade aqui eles já podiam estar mais tempo internados no UTI. Então, o que eu queria mostrar que é interessante o grupo que evoluiu com hipernatremia tem um pouco mais de disfunções. Perfeito. A quantidade de volume que os dois grupos recebem parece muito parecida 7,5 e 6,9. O balanço hídrico depois de dois dias também é bem parecido 2,3 e 2,5. Quer dizer, se eles receberam uma quantidade de volume igual, se eles tiveram um balanço hídrico igual, quer dizer, que a diurese foi parecida também. Então, olha a quantidade de sódio que eles receberam. Também é bem parecida, um pouco maior aqui nesse grupo. E no final, esse grupo no grupo da direita de vocês ele evoluiu com hipernatremia. A quantidade de diurese que eles receberam também foi parecida. Onde eu estou querendo chegar? Então, o que explicou a hipernatremia desses doentes? Eles receberam a mesma quantidade de fluido, receberam a mesma quantidade de sódio, eles urinaram a mesma coisa. Eles não têm aqui para mostrar para a gente a natureose, provavelmente dita, a concentração de sódio ou a massa de sódio total que foi eliminada pelos pacientes. Mas a conclusão dos autores aqui é que a natureose é o que explica o aparecimento da hipernatremia. Uma vez que todo mundo foi tratado igual, recebeu a mesma massa de fluido e a mesma massa de sódio. Só que um grupo é um grupo com hipernatremia e o outro não. Então, logo, é a natureose que explica a presença ou não da hipernatremia. Tá bom. Então, rapidamente, sobre os princípios de tratamento. Uma das coisas que a gente faz com certa frequência é introduzir um diarético tiazítico. Perfeito. O único estudo que a gente tem que testou isso é esse que eu estou mostrando aqui para vocês. É um estudo com 50 pacientes que também é holandês. Mas vamos dar um passo antes. Antes desse estudo randomizado, a gente tem dados e literatura associando, por exemplo, diarético tiazítico com hiponatremia. É uma das causas. E realmente, quando a gente dá uma dose única de diarético tiazítico com uma pessoa normal, a natureose aumenta bastante. Se eu faço isso por um doente crítico sem disfunção renal, a natureose chega a aumentar cinco vezes nas próximas 24 horas com uma dose única de 100mg. Mas vejam que a dose que eu falei foi de 100mg. Esse estudo que eu estou mostrando para vocês foi com 25mg por dia. É observação em 48 horas. Então vejam, o decréscimo do sódio em 48 horas é igual nos dois grupos. Então, conclusão final, e receberam a mesma quantidade de diarético de alça. Conclusão final dos autores, pelo menos em dose baixa, hidroclófite azerão tem efeito na hipernatremia. Acho que isso é um dado para a gente ter na cabeça. Bom, aí é o seguinte, se o dente está desidratado, ou desculpa, o dente pode receber alguma coisa de fluido a mais, é a situação mais cômoda que a gente tem para corrigir uma hipernatremia. Só que talvez é mais perigosa, que é onde a gente mais erra na velocidade de correção. O dente que está depletado de volume, tá? Depletado de água, basicamente. Bom, então veja aqui, essa é uma revisão sistemática australiana, mostrando para a gente aqui o que tem de sódio em todas as soluções. Então, frequentemente, o que a gente faz? Dá água pela boca, água pela sonda, ou o soro glicosado pela veia. Mas olha, existe a descrição de fazer agostelio na veia. Na velocidade de até 500 ml por hora, parece, parece ser segura, desde que administrado um acessorionoso calibroso de preferência central. Lembrando que a agostelio é capaz de lesar o endotelio pela diferença de osmolaridade, causa trombose, etc. Bom, a dificuldade talvez maior de tratamento de um paciente crítico hipernatrêmico é aquele doente que está extremamente inchado, com edema pulmonar, derrame cavitário, derrame peural, derrame com acite. Como que a gente vai fazer com esse paciente? Na verdade, esse doente é um doente que realmente tem uma sobrecarga hídrica e uma sobrecarga eletrolítica. Assim, tem alguns jeitos para fazer isso. Mais simples e fácil, vamos ligar na terapia substitutiva renal que a gente consegue tirar as duas coisas, tanto o sódio, quanto o cloro, quanto a água e outras coisas que a gente queira tirar junto. de maneira mais fácil. Mas se o dente tem uma função renal normal, quase normal, ou pelo menos que permita que a gente possa induzir uma diurese nele, o que a gente pode fazer com esse doente é fazer diurético para ele. Lembrando que o impacto no dente que tem, isso é essa renal. Você faz diurético de alça para ele, o impacto na fração de excreção de sódio não é muito grande, mas existe. Ele aumenta um pouco a fração de excreção de sódio. isso eu não trouxe dados para mostrar para vocês também, mas isso acontece na literatura. Então, o que a gente pode fazer com esse dente? Induzir a diurese nele, fazer com que ele urine e, olha, vejam, o dente está inchado e hipernatrêmico, então eu quero fazer um balanço negativo nele de água e de sódio. Então, eu posso dar diurético para ele, fazer com que ele urine, repor uma parte do que ele está urinando, só que de água livre e sem sódio nenhum. E, claro, diminuir todo ciclo de referência e tirar toda a proximidade, toda a parte de sódio que esse dente está tendo. Bom, uma das coisas que a gente pode fazer, às vezes, é ligar o diurético e o IV contínuo. Então, a gente vai lá, titula o diurético e deixa o dente urinando, sei lá, 200 ml por hora. Se a gente conseguir manter 200 ml por hora, eu quero fazer um balanço negativo de água, eu faço, por exemplo, começo a infundir em soroglicosado 150 ml por hora. Então, cada hora ele vai fazer de balanço negativo 50 ml por hora de água. E o balanço de sódio, se esse dente, por exemplo, está urinando, sei lá, vamos supor, 60 ml por litro, ele está urinando 200 ml por hora, isso seria um quinto, seria mais ou menos de 600, 120 ml por hora. Então, ele vai fazer um balanço negativo de 120 ml de sódio. então é um jeito de a gente fazer essa abordagem nos dentes que estão com sobrecarga híbrica e eletrolítica. Então, olha, concluindo o que eu queria deixar aqui de recados, hipernatremia, ela é frequente durante a internação dos pacientes críticos, até um quarto dos pacientes não tem hipernatremia. A entrada de sódio é uma causa, é um fator extremamente importante no desenvolvimento da hipernatremia, mas não é o principal determinante. A nossa dificuldade de eliminar sódio através do nosso rim também é um fator importante. Lembrar que a correção tem que ser bem cuidadosa, a gente não precisa ter pressa em diminuir na premia de ninguém. E assim, não tem uma fórmula mágica, nem um cálculo ideal para a correção. Bom, era isso que eu tinha aí para dizer. Vocês têm alguma colocação aí, gente? Professor? Fala, Rodrigo. É o seguinte, eu estava ouvindo a aula agora e percebi que o senhor falou que a furosemida aumentaria a fração de excreção de sódio. E uma ideia que eu tenho, um conceito que eu tenho é que fazendo furosemida, o que a gente vê, o paciente perde volume e às vezes o sódio dele acaba até subindo. E nessa que fica a ideia da hidroclortiazida. Mas se aumenta a fração de excreção de sódio e eu fazendo furosemida assim para o paciente, eu não vou deixar ele mais hipernatremico? Sim, você tem toda a razão. Eu só penso que assim, quando você faz furosemida no doente, assim, na verdade, você está induzindo o doente em imida LAC2, você está aumentando para cada mol de sódio que a gente induz de diurese, a gente perde mais ou menos sete ou oito vezes mais de água. Então, você está perdendo as duas coisas, só que desproporcionadamente mais água do que sódio. Então, a chance do doente evoluiu o pernatremico realmente aumenta. Por isso que quando, assim, você precisa tirar volume dos doentes, a ideia é você dar diurético, mas repuro que ele está urinando pelo menos parcialmente em água, está sem sódio nenhum daí. Assim que eu achar aqui, eu não coloquei para mostrar para vocês, eu vou mostrar uma característica da HP Clínica que também é feito na triorese dos doentes com diurético de alça. O efeito realmente é assim, ele é pequeno, mas existe. Esse efeito de aumentar muito a natriorese com diurético de alça existe, mas existe principalmente em que tem rins normais. No doente de consciência renal isso parece ser um pouco mais nampeado. Certo. E trabalho com dose maior de hidroclorotiazida não tem nada para meio que combater isso? Mas nem que sim e nem que não. Olha, eu andei procurando ainda de ontem para hoje, não achei. O que a gente tem, tem uns dados que são do Fábio, o Fábio que vai dar aula sexta-feira para vocês, que não foram muitos doentes não, acho que foram cinco só, eu não tenho certeza do número absoluto. Mas que assim, o aumento da natriorese quando você faz uma dose de 100mg de via oral mesmo, em rins normais, acho que ela chegou a aumentar entre quatro e cinco vezes, acho não, aumentou entre quatro e cinco vezes, não lembro o número exato, mas foi entre quatro e cinco vezes, em 24 horas, digo. Legal, legal, obrigado. Eu imagino. Professor, professor. Não, fala aí, cara. Tirar uma dúvida, mais uma curiosidade, por exemplo, se a gente tivesse disponibilidade de hidroclorotiazida ou outro tiazídico parenteral, você acha que acrescentaria no arsenal terapêutico ou você acha que não faria a diferença? Putz, Vitor, eu acho que provavelmente ia fazer, eu não sei por que que não existe essa, pra nós, pelo menos, não existe essa possibilidade venosa, eu acho que o único diurético dito, dito tiazídico, ou quase tiazídico do ponto de vista morfológico ali, esqueci o nome, era metalasona, pode ser isso? Que eu acho que pode fazer administração venosa. Eu não lembro de ter lido nada sobre venoso, alguém de vocês já leu alguma coisa nesse sentido? Mas, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que ia aumentar a nossa o armamentário terapêutico aí de uma forma significativa. Obrigado, professor. Bom, gente, então, bom almoço para todos vocês aí, até amanhã. Tchau. 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 Tchau.